Olá, tudo bom? Eu sou Gustavo Nanini e hoje estou aqui na Nanini Hades para mais um Nanini Hades Responde, o quadro que nós, Nanini Hades, respondemos as dúvidas de vocês. Nesse Nanini Hades Responde, eu gostaria de falar para vocês sobre o frio. Quais são os benefícios que você tem de proteger a sua ave e por que você tem que se atentar às baixas temperaturas que está tendo aqui no Brasil. Eu já tinha gravado para vocês um outro Nanini Hades Responde, que eu gostaria de falar sobre alimentação. Porque eu fiz uma enquete no Instagram e mais de 90% das pessoas votaram a favor de um vídeo sobre alimentação. Porém, pela demanda que eu estou vendo, que muitas pessoas estão perguntando sobre o que fazer nesse frio para a sua ave, eu decidi mudar um pouco, então próximo do Nanini Hades Responde a gente pode falar sobre alimentação. E esse Nanini Hades Responde eu vou falar sobre o frio, o que você tem que fazer para prevenir sua ave dessas baixas temperaturas. A primeira dica que eu gostaria de dar para vocês seria sobre o local da ave. Eu aconselho você, se você tem como mover a gaiola para dentro da sua casa ou com um local fechado, você faça isso, porque a ave quando está fora de um local fechado, está tudo aberto, o frio tende a ser maior e essa ave pode prejudicar muito a sua saúde por causa dessas baixas temperaturas. Porém, se você não tem como mover essa gaiola para dentro da sua casa ou se você tem um viveiro, nada exterior que vai estar aberto ao tempo, eu aconselho você a buscar uma manta térmica ou algo que você consiga colocar por cima da gaiola, por cima do viveiro, para proteger a sua ave dessa baixa temperatura. Nesse Nanini Hades vai ser um pouco diferente, porque agora eu vou lá no viveiro para mostrar para vocês dois tipos de manta térmicas diferentes que usamos para aquecer as nossas aves nesse quilo. Agora eu estou aqui na nova estrutura da Nanini Hades. Eu já fiz um vídeo para vocês falando sobre essa estrutura e vale a pena vocês verem no YouTube. Mas vamos assim mostrar para vocês, porque eu quero falar sobre duas formas de você aquecer sua ave nesse frio. A primeira forma seria uma manta térmica que nós já colocamos nesse viveiro. Por ser uma nova estrutura e a gente modificar as aves de um ambiente para outro, a gente aconselhou a colocar essa manta térmica para aquecer. Mas como a nossa região do estado de São Paulo fez muito frio, tivemos que buscar alternativas à pressa. E nesse tipo de viveiro, que é um pouco mais antigo, a gente colocou uma lona aqui, porque a lona já fez o acentimento, não de uma forma tão eficiente quanto uma manta térmica, porém nesse frio você tem que achar alternativas fáceis e rápidas para você conseguir aquecer a sua ave nesse frio. Então você pode colocar uma lona, você pode buscar uma manta térmica, mas o importante é que acima de tudo você busque alternativas para fazer o bem-estar da sua ave nessa temperatura gelada que está tendo hoje no Brasil. Agora voltamos para o escritório. Peço desculpa para vocês pela qualidade do áudio, que estava um pouco ruim, porque estava entrando muito. Então não tem como a gente arrumar, estou providenciando um novo material, para fazer cada vez mais um áudio, uma imagem de qualidade para vocês. Mas enfim, estou gravando na correria. Esse vídeo foi feito aqui na sexta-feira e já vou lançar na sexta-feira para vocês, porque eu achei de ser importante esse assunto. Então novamente, você que tem um áudio, preste muita atenção, porque a gente precisa dar uma boa qualidade de vida para os nossos animais. Esse frio a gente tem que tomar muito cuidado. Esse foi mais um nosso quadro, Nanini Aracestonde. Você gostou do nosso quadro? Se você gostou, por favor curta, comenta, compartilhe com seus amigos. Nós também estamos fazendo a versão em podcast. Se você estiver indo para o trabalho, quiser escutar com mais praticidade, que somente o áudio, você pode buscar nas maiores plataformas do Brasil, que hoje estamos disponibilizando lá para você escutar o áudio. Muito obrigado por ter assistido e tenha um bom dia.